Oi pessoal, tudo bem? Estou com a mesma roupa, a mesma make, tudo o mesmo do vídeo passado, porque estou no mesmo dia Fiz a resenha aí do meu aspirador que vocês tanto me pediam, vou deixar aqui nos e-cards E como eu já vou dar um tapinha aqui nessa sala e eu vou mudar toda a decoração dela Pensei comigo, por que gravar, por que não gravar? Gravaloei para as minhas queridas seguidoras E o que acontece, gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá a decoração atual Que é a mesma deste vídeo aqui, que eu fiz a faxina, então eu motive aí um P&B aí por mais de um mês Uma decoração preta e branca, mas esfriou, gente, eu quero colocar outro tapete aqui na sala Quero trocar essas almofadas, quero trocar um pouquinho a atmosfera da decoração aqui da sala E pasmem, gente, vou dar aquela dica marota de amiga, vou mudar tudo sem gastar nada Isso mesmo, amigas, porque vocês sempre me perguntam, cá, mas eu não consigo decorar Eu não consigo, eu preciso, não, você não precisa comprar nada, amiga Você só precisa ter as coisinhas que você já tem em casa Então tudo que eu vou usar pra colocar aqui depois que eu der o tapinha na sala Vão ser coisas que eu já tenho, então já é tapete que eu já tenho e bem antigo Capinha de almofada que eu já tenho assim, tipo, compradas, tipo, cada uma numa época Então eu vou fazer um composê com elas e alguns detalhezinhos, quadro que eu já tinha na decoração antiga Quem é dos primórdios aqui do canal vai ver que muita coisa é repetida Mas dá pra dar aquele toque especial na decoração só mudando um pouquinho Então vamos ver como vai ficar Bom, pessoal, essa é a decoração atual da sala, né? Uma coisa bem fria, bem preta e branca, uma coisa que eu tenho gostado bastante Mas hoje eu quis mudar um pouco, né? Na verdade eu vou mudar um pouco Já tinha tirado o tapete anteriormente pra lavar e acabei deixando sem Porque as crianças estão em casa, né gente? De quarentena, então não há tapete que pare limpo Mas o tapete que eu vou colocar hoje, ele é muito fácil de lavar E ele é muito fácil de limpar, então não tem problema Vou trocar as capinhas de almofada Tudo isso eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior, tá? Então essa decoração aqui já tá um pouco desmontada Vocês conseguem ver lá no vídeo anterior Ó, aqui da mesa, né? Que eu coloquei esse pratinho aqui de sisal Ó, os quadros Então eu vou mudar com tudo que eu tenho Primeiro de tudo, gente, eu vou dar uma limpadinha, né? Eu fiz o vídeo do aspirador, mostrei pra vocês Mas ainda tem algumas coisinhas ali pra aspirar Então falta só esse ladinho aqui pra eu limpar Eu vou limpar, tirar o pó ali E aí depois eu vou mudar a decoração E aí vocês vão mudar junto comigo Então bora começar essa limpadinha aqui Let me be right by your side Cause I know that this is right Don't be shy, just get to know me We can take this somewhere else You and me can fight ourselves Stop pretending we are lonely I can't call your love Cause I know that this is love Can't pretend that you don't feel it People think that you missed I know you can resist Let me make your life easy I wanna be your company I wanna be your company I wanna be your company Think of the things we do If there's something we fail If there's something we need Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Bom pessoal, já dei aquele up na limpeza, né? Eu falo que vou dar um tapinha, mas arrasta até a sofá, né gente? Os tapinhas aqui em casa se tornam uma surra na faxininha da casa, né? Mas aí tirei tudo. Vocês podem perceber que tem itens que não voltaram para decoração, ó. Não sei se está perceptível, mas tem itens que não voltaram. Então já deu uma limpadinha, né? Ai, então cheira tão bom. Vocês vão perguntar o que eu usei no chão. No chão, depois do aspirador, eu passei o mope com o alcloro, aquele que eu sempre uso. E coloquei na água também o desinfetante da Omo, tá? Que é novo e eu estou usando e estou amando. E para dar um cheirinho bem gostoso, eu usei o... Esse aqui, ó. O koala de limão. Deixa eu ver se... Eu já mostrei em outros vídeos, ó. De capim limão, tá vendo? Então eu jogo umas gotinhas para dar um cheirinho final. Então fica muito perfumado. Gente, vocês estão olhando assim, ó. Tá tudo limpinho, né? Mas o cheiro tá melhor do que o que vocês estão vendo, de verdade. Então agora, vamos dar um up nessa decoração. E antes de começar a dar um up aqui na nossa decoração, se você chegou agora, caiu de paraquedas aqui no canal, fica aqui com a gente, se inscreve. Aqui tem muitas coisas. Tem resenha, tem receita, tem dia a dia, tem criança, tem bagunça, tem tudo. Tem tudo como a sua vida aí do outro lado, tá bom? Se inscreve aqui no canal, fica com a gente. E não se esquece, gente, dá o joinha. Eu já ia falar, dá o up do amor. Dá o joinha do amor, tá, gente? Pra poder saber que vocês estão gostando aqui do canal. E acompanha lá no Instagram, porque no Instagram, com certeza, isso aqui vai bem antes, tá bom? Então, bora dar up nessa decoração. E aí 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 O que é isso? Olha isso, pessoal. Uau, olha, a cor que eu escolhi da vez foi esse tonzinho de verde água. Esse tapete, ele é contraditório, né? Você pode tanto usar com decoração azul, quanto com decoração verde água. Porque no vídeo ele parece mais azul, mas as nuances dele no meio também lembram um tonzinho de verde água, turquesa, Tiffany, como você achar melhor. Então, como eu tô numa vibe aí verde água, né, gente? Olha isso, ó. Então, eu mudei pouquíssimas coisas da decoração, vocês podem perceber que eu só fiz um mix de estampas. Inclusive, essas almofadas são bem antigas minhas mesmo, sabe? Fazia tempo que eu não usava. Essas aqui da Ateliarte Cris, faz tempo que ela enviou pra mim. Essa aqui é da New Chic e essa aqui é da Andrea. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Então, eu só troquei as capas de almofada, tá? Aí, aqui eu coloquei o tapete. Esse tapete é lá da Veste Casa. Eu recebi deles faz bastante tempo, gente. Quando inaugurou a Mega Loja. Então, eu já tenho ele bastante tempo. Eu não sei se tem mais, tá? E se eu não me engano, ele é da marca Cortex. Aí, ali, eu coloquei outra capinha de almofada também nesse tonzinho de verde água. Tá vendo? Aqui, eu só coloquei um detalhezinho dessas lanterninhas marroquinas mini, né? E aí, deixei as minhas outras ali, que eu gosto bastante. É meio controverso, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, eu gosto. E aí, eu deixei elas ali no cantinho. Enquanto a Arthurzinha ainda está, né? Em fase de vai pro chão, não vai pro chão, ainda dá pra usar ali. Daqui a pouquinho, já não dá pra usar mais, né? E aqui na mesa, eu mantive, né? Os vasinhos brancos. Porque eu acho que branco com verde água dá um tom especial. E aí, eu coloquei essa garrafinha também, que eu já tinha da decoração antiga. E aí, deixei essas florzinhas de lavanda, porque eu acho que ornou bem, sabe? O verde daqui com a lavanda daqui, achei que ficou bem legal, tá? E aí, voltei o meu quadro verde água, que também é da decoração antiga. Quem é antiga aqui do canal, se eu achar uma foto, gente, a minha sala era toda verde água. Então, faz tempo que eu não uso verde água aqui. E aí, eu já tava com saudade, né? O bom filho, a casa torna. E aí, ficou assim a decoração. Esse tapete é maravilhoso pra limpar, gente. Maravilhoso pra aspirar. Então, eu acho que é uma boa pedida, né? Pra esse momento que as crianças estão super ativas em casa. E ficou assim, ó. Muito legal as minhas plantinhas, né? Mantive, porque verde é tudo de bom, ó. Aí, deixei aqui. E só mudei isso aqui. Ficou bem interessante, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu só quis compartilhar isso com vocês, pra vocês verem. Que dá, sim, pra dar aquele upzinho na decoração, sem gastar nada. Ou, às vezes, sei lá, gastar alguma coisinha básica, né? Em lojinhas populares, você acaba encontrando alguns enfeitinhos bonitinhos. É que nem eu dei na dica da mesa posta. Toda vez que você vê uma coisa bonitinha. Ah, mas eu não tô precisando agora. Mas compra uma capinha de almofada aqui, um enfeitinho ali. De repente, você tem várias opções pra ir mudando a sua decoração, sem gastar muito, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica aqui comigo. É uma honra. Nós estamos rumo aí a 100 mil inscritos nesse canal. E junto com você, eu sou muito mais forte, com certeza, tá bom? Deixa o like do amor, pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. E acompanha no Instagram, porque isso aqui tudinho já foi pra lá, com certeza, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!